A empresa FreeCardes Mídia em cartões postais, produtora do Sul Folia, ajuizou a ação cautelar contra o ECAD, requerendo em caráter liminar uma autorização para realizar o evento por meio de depósito no valor de R$ 31.500. Alegou que a entidade arrecadadora se negou a receber o valor e que ajuizaria a ação de prestação de contas em seguida. Aproximadamente cinco meses depois, foi ajuizada a ação principal. A FreeCardes informou que realizou o evento e pediu que fosse reconhecido o direito de pagar ao ECAD 5% sobre o total das vendas de ingressos. O pedido foi ajuizado procedente, mas o valor seria o equivalente a 10% sobre o total das vendas realizadas. O ECAD interpôs a apelação. Argumentou que como o ajuizamento da ação principal não obedeceu ao prazo, a cautelar deveria ser extinta. Além disso, afirmou que o parâmetro para estipular o percentual devido pela empresa deveria seguir o regulamento de arrecadação deles. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou o provimento ao recurso e a discussão chegou ao STJ. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, deu provimento ao recurso especial para julgar extinta ação cautelar, sem resolução do mérito e improcedente o pedido deduzido pela FreeCardes na ação de prestação de contas.